Nesta época de Natal, onde as compras online aumentam consideravelmente, os criminosos utilizam inúmeras armadilhas disfarçadas de promoções para poderem te lesar e cometer vários crimes virtuais. Para se ter ideia dos riscos, uma empresa israelense de cibersegurança divulgou um estudo global que, espantosamente, constatou que mais de 5.300 novos sites maliciosos foram encontrados por semana. Tanto no Facebook quanto no Instagram, os golpistas estão se utilizando de links patrocinados em publicações, no feed e até mesmo pelos stories das redes sociais para divulgar falsas promoções. Geralmente, essas promo-fake vêm travestidas de ofertas imperdíveis, com preços muito baixos e condições de pagamento convidativas. Muito comum ainda elas virem acompanhadas de um certo senso de urgência. São os famosos só hoje, últimas unidades, até as 10, vai ficar de fora dessa, últimas unidades, somente os 20 primeiros. Tudo isso para induzir você a clicar em algum link que irá te encaminhar ao site ou perfil da rede social da suposta loja. Mas há formas de evitar prejuízos. Vamos a algumas dicas de segurança. No Instagram, as grandes lojas e marcas têm o chamado selo de verificação, aquela marquinha de seleção azul ao lado do nome. Isso atesta que o perfil é verdadeiro e que a referida informação veio de um canal oficial. No caso das empresas menores que não possuam o selo azul, certifique-se que o nome está correto. Às vezes, uma pontuação ou alguma letra a mais ou a menos pode ludibriar os desatentos. Esteja atento a esses erros gramaticais e também de ortografia. Grandes lojas não cometem essas gafes em seus anúncios. Quando clicar em algum link, verifique se o endereço que aparece no navegador está correto, pois pode haver o chamado site clone, idêntico ao verdadeiro. Analise se o site começa com HTTPS, pois esse S é um indicativo de um protocolo mais seguro. Analise também se há o ícone do cadeado na barra de endereço do site que você acessou. Certifique-se também da suposta promoção acessando o site oficial da empresa. Pesquise sobre a reputação da loja nos sites especializados em registrar reclamações. Opte por pagar no cartão de crédito, pois no caso do Pix, por exemplo, golpistas podem gerar QR Codes com valores acima do anunciado. Nunca redefina sua senha ou demais atualizações cadastrais a partir de solicitações oriundas dos sites de compras. Nunca preencha cadastros para participar de supostas promoções, pré-venda ou lançamento. Cuidado com SMS solicitando o código verificador sob o pretexto de ser um protocolo de segurança. Não é! Nunca repasse seu código de seis dígitos a terceiros. Faça uma pesquisa de preços em comparadores conhecidos para analisar os valores médios de mercado. E assim, não se deixar seduzir por aparentes preços imperdíveis. Espero que essas dicas tenham sido úteis a você. Fique atento e desconfie sempre! Um abraço!